As inscrições para o projeto Rondon do ano que vem já estão abertas. A iniciativa, que conta com a participação de estudantes universitários, busca levar cidadania e desenvolvimento para comunidades carentes. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O projeto Rondon foi relançado em 2005, envolve nove ministérios sobre a coordenação do Ministério da Defesa. As instituições de ensino superior podem enviar as propostas para o projeto até o próximo dia 19 de novembro. Para conversar um pouco com a gente sobre os diferentes aspectos do projeto Rondon, ao meu lado direito está Fabiana Nunes. Ela representa uma universidade particular aqui de Brasília que está fazendo parte do projeto Rondon desde 2005. E ao meu lado esquerdo está o Coronel José Victório, que é o coordenador regional do projeto Rondon. Coronel, as universidades, os institutos de ensino superior podem enviar propostas para o projeto Rondon em áreas específicas até o dia 19 de novembro. Quais são essas áreas? Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores telespectadores. As operações de julho do ano que vem vão acontecer em Recife, na área de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e no norte de Minas. As universidades podem mandar suas propostas para essas duas operações. E dentro de cada operação nós temos dois conjuntos de ações. Um deles envolve cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. E o outro conjunto nós temos comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho. Então as universidades podem escolher o seu conjunto de ação e mandar proposta. Fabiana, vocês vão enviar propostas para esse projeto Rondon que vai se desenvolver em julho do ano que vem? Sim, nós temos um colegiado de professores da universidade que está trabalhando na redação das propostas, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B e simultaneamente na redação do edital interno da universidade para iniciar o processo de capacitação dos nossos estudantes. Agora, Coronel, qual é o balanço que pode ser feito do projeto Rondon já que ele foi relançado em 2005 e agora nós estamos em 2013, na sua oitava edição? Bem, eu diria que nesses oito anos de projeto Rondon, nessa nova edição, nós temos tido uma procura muito grande de universidades, eu acredito que umas 500 já devem ter participado. E também um número muito grande de alunos querendo participar. E a gente acaba só deixando com que o aluno vá participar das operações uma única vez para dar chance para outros estudantes. Então, a procura é muito grande, eles gostam do Rondon, até porque o Rondon mexe muito com a mente desses estudantes. Fabiana, a conscientização dos alunos em termos de cidadania, já que a sua universidade faz oito anos que faz parte do projeto, aumentou participando do projeto? Olha, o estudante que volta de uma operação do projeto Rondon, seja a operação acadêmica ou seja a operação de cobertura jornalística, que também é uma experiência da nossa universidade, ele volta muito sensibilizado com a realidade do nosso país. E isso é um diferencial na formação do estudante. Ele, uma vez que se torne um político, que colhe grau e vai exercer a sua profissão, ele tem um olhar diferente sobre a realidade do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, Fabiana. Muito obrigado, Coronel. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada.